Boa tarde, queridos! Tudo bem? Como estão? Sou o Jurinte Sou o vovô Pepe E venimos a ensinar até os terras Uma cançãozita muito linda Vamos a cantar, vovô Pepe? Um, dois, três e... Cheguei em casa Sentei no almofadão Puf, puf Para assistir televisão Clique, clique Vejo uma cena engraçada Ha, ha, ha! Eu te contei Não, eu te contei Não, era pantera cor-de-rosa Fala, galerinha, tudo bem? Se vocês gostaram aí da nossa musiquinha Vai lá, curte, compartilha Dá o like, certo? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para as notificações Beijo, até mais! Adiós!